Quando dispôs e ousarão Quando dispôs e ousarão Quando dispôs e ousarão Quando dispôs e ousarão Eu posso prender, quando quei lábido bianco tu te togherá Mentre farei amor, rindo escurriosto lá Nel momento migliore, não te faço dormir mais A minha animação, a gente não te dará Se quei choro naquela, tu não me pássiva, páspanda E você vê com mim, mas tu também me pássiva Se a data que te xiva, já não me pássiva Se que eu não me pássiva, eu já me pássiva Eu não me pássiva, eu já me pássiva, eu já me pássiva Eu não me pássiva, eu já me pássiva, eu já me pássiva Eu não me pássiva, eu já me pássiva Eu já me pássiva, eu já me pássiva, eu já cloro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL